Salve rapaziada, pra quem não me conhece sou o Shig, e pra quem me conhece eu também sou o Shig, beleza? E olha só contra quem a gente caiu lá, Kamikete do outro lado, tá bom? Então vamos fazer essa metipzinha aí, pseudo-explicativa, vamos jogar aí o possível e bora de Dália, tá bom? O Coutinho tá dropado aí pela natividade, mas tá numa killzinha legal, tem dois challenges, o Kamian é um deles E bora lá então, metipzinha contra Kamikete, fechou? Vai ser sem webcam mesmo, tá bom? Mas lembrando, senhores aí, se você tiver interesse em ganhar um RPzinho grátis, só me chamar no Instagram Que o primeiro comentário é fixado, e meu custo tá sendo apenas 40 reais, cara, em preço promocional, então aproveitem, tá bom? 50% de desconto por tempo limitado, fechou? Live na Twitch todo dia a partir da meia-noite Aqui no momento dá pra não tomar o W dele, cara Bem que eu acho que ele começou com E, porque eles pegaram... É... É, cara... Ok, eu não posso... Posso esquivar essa pressão aqui não Deixar que ele começou com E, eu até trolei um pouco, não queria tomar o W dele Então, aqui a metipzinha é pseudominha aqui agora Eu tinha que ter tido uma postura agressiva desde o início, tá? Agora ele tá o E2 O Lee pode estar top, beleza Mas ele provavelmente fez os campos dele descendo Ele falou de decimilar com pouca vida, que ele pode usar o W Beleza Esse é pra 5% no farm Ok, passiva nele Tá É só terminar de puxar aqui Vou ler um pouco nos farms, pra estar de boa Ele sim tá no mid Consegui terminar de puxar o Wave Acho que eu quero forçar meu TP pra aquele DTP também Aproveitando que ele sim tá no bot TP pro TP contra a Camille é uma boa parada, beleza O problema é que ele quer... Ele quer juntar o Gold da Botas Galvanizadoras, eu acredito Mas acho que não deu pra ele juntar não Tá Eu queria só juntar o Gold do Fugor mesmo, né Talvez seja uma boa fechar Eu ir pra botas galvanizadoras O Wavezinha tá puxada, a Metipzinha é boa Tá ok Ele tá bem forte, né Então ele tá 1 Começou 1-0 Marés de cada vez serão o Aralto da Minha Volta Tá o que essa Metipzinha? A gente podia ter jogado melhor, mas... Mas não tá ruim não Cuidado, só pra ficar tomando o W dele Eu posso tomar o segundo Q dele também Não tem uma distância segura aqui, tá tranquilo Tem que pokear ele um pouco antes, tá? Beleza É... Ok Camilha desceu Mas não vai conseguir pegar nada lá Então em resposta eu vou tentar puxar isso aqui o mais rápido que possível Mas eu não preciso puxar isso não Deixar o barrilzão aqui no chão E quero que eu tô ficando de olho lá no bot Que pode rolar, daí eu precisar de fazer alguma coisa lá É... No level 7 vai ficar um pouco mais interessante as coisas Porque... Agora eu vou ter o barril um pouco mais rápido A palavra não significa nada A palavra libera lá no bot Apesar de jutar eu um pouco, mas acho que não vai precisar não Beleza Tem aquele momento cruel, cara Não sei se eu vou pras botas galvanizadoras Acho que eu não vou não, hein, cara Quero ir pra Iolinas Botas Iolinas mesmo O que eu botei a ulti um pouco mais rápido Mas isso seria interessante Já ter feito ela, né? Se eu for pra botas Iolinas mesmo E ter uma aceleração de habilidade Eu trolei um pouco nisso Mas eu pelo menos ganhei um pouco de vida Pro aluno da Camille Tá ok Depois eu troco essa bota Se fizer falta Se for necessário, na real A gente vai dar uma frisadinha, tá família? Minha vizinha tá boa pra nós fazer isso Talvez foi boa a ulti Mas guardei a ulti pro momento certo Nossa, muito boa a minha ulti Guardei a ulti pro momento certíssimo A Camille tá lá no mid Deixa ela lá suavinha Quanto é a ulti do 7 Agora eu já tô 8 A gente vai ter sido frisando isso aqui, cara Só não posso tomar o segundo Q dela, cara Só isso Não trolei, perdi um barril à toa Um bad, hein? Não importa para mim Ele se estava pelo bote Caça-jin tá miado? Estamos com um farm muito bom Muito bom mesmo Só manter Só frisando o pá Ficando tranquilo Ódio é coisa de criança Não precisa fazer muita coisa não Só fazer o básico bem feito Por acaso eu pareço um homem paciente Camille apareceu lá no mid Vou tentar puxar aqui o mais rápido possível O que eu tenho que fazer, gente? O inimigo foi eliminado Opa O inimigo foi eliminado Só que eu tô quase com gosto da... Parece que a bota vai esperar Porque eu tô com gosto da 30 aqui, mano Quase E o seu filho tá miado Tá top, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso Acabou de aparecer Tá top, tá? Eu acho que eu não tomo dive de silicinho dessa caminho direto. Beleza, esperei o momento certinho do TP dele, né, para que... Do TP, não, desculpa, do shield dele acabar para me dar bisu. Quero puxar aqui o mais rápido possível. Vamos dar uma olhadinha no bot. Tá, aqui tem jogo não, né. Beleza. Vou dar B aqui. Vou fechar a trinta e a bota. Isso vai ser bom para nós. Não tem propósito. Nunca confie num rato de centímetros. 50 de farm na frente da Camille, tá ótimo. O Cami está de cena, tá, rapaziada. O Cami está muito lentinho, cara. Ele tinha flash, ele poderia ter jogado bem melhor ali. Tá, perfeito. O inimigo foi eliminado. Tá, perfeito. Perfeito família, a gente já fechou, quase fechou o primeiro pedreiro da lucha agora. Agora o grande problema, qual o próximo item? Talvez o Mr. Aki? Talvez uma Negatron? Talvez um Carrasco? Talvez um Carrasco. Mas tá bom, porque pelo menos a gente vai ter a ultzinha pra poder ajudar, se for necessário. A Kami do top ela não me mata. Já tem dois, fica aí. A Kami do top é do top. Isso que é o problema, só recuar aqui. Doi por dois tá ótimo. Recure na hora certa, rapaziada. Isso é ótimo, ótimo, ótimo. Tá bom pra nós. Tô movendo, cara. Talvez eu acho que vai ser Sterak aqui o próximo item. Presa não é tão necessário. Sterak Megatron, talvez. Eu acho que todo é late game, né, cara? Tem um caçadinho matando em late, sem problema. Tem uma pink aqui já. Vou botar o trollar aqui só pra... E que agora eu paro o post dele. Não vou dar chase ele no mato, porque pode ter ele sim, pode ter a Camille. Encontrar com os dois vai ser bem desagradável nesse instante. As carasveres serão o arauto da minha volta. Sua tola foi destruída. Eu acredito que agora eles já tenham saído ali do mato. Mais coisa! Puxei aqui, tô 13. Talvez agora seja a hora de rotacionar. Não sei se a gente briga por esse dragão, ser bem sincero. Acredito que não. Eu não tenho a pink aqui. Não vai dar pra tirar ela. Talvez esse dragão seja boa, cara. Vou tap-top porque eu não quero deixar... Free torre para o caçadinho, não. Tá bom. Ah, de novo, outro ganho que é azul. Minha equipe destruiu um tempo. Vou fazer sacada. Eu podia ter continuado top, eu precisei o caçadinho e ia vir top. Ok. O objetivo é ter continuado top, eu achei o caçadinho lá. Eu queria se dar a melhor pedida. Tentar levar T2 já. Só esse dragão é dele, a gente vai ter que fazer por hora. Vai ter que ser esterac aqui mesmo, rapaziada. Eu nunca não consigo farmar de inimiga nem nada. Mas perdi uma oportunidade clara de levar T2 só. O mar não tem memória. É muito risco tentar roubar essas acôminas. Mas eu tenho. O risco é... Seria tipo arriscado, rapaziada. Não tem tempo de fazer não. 19,40. Já acaba agora. 19,45 né? Quando você tá batendo é 19,45. 20,45. Acho que não foi tão bom. Não tem tempo. Não tem tempo de álcool. Não tem tempo de fazer óculos. Não tem tempo. Eu tô quase... Eu tô 2x3 de vantagens, na real. Vamos segurar esse talitinho e ver o que dá, rapaziada Não sei se consigo sair vivo daqui Vamos segurar esse talitinho Mas não foi o que aconteceu Era por ter lutado antes e ter desviado do E da Camila Da Camila, aí teria dado o jogo Foi eliminado Sua tolone foi destruída Eu só ter dado o B mesmo, né As vezes é do 6, é Deu uma complicada nesse jogo Nossa, eu tenho mal ali Não sei se vale a pena continuar nesse game, sendo sincero Mas eu acho que tem jogo ainda Mas eu acho que a gente tem um caçadinho muito forte Um que ainda não consegui entrar no jogo É, caçadinho vai ser difícil de lidar, cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um acerto de conta e se aproxima Camisão Camisão tá 3, 6, 5, tá Tá ok Pode ter o... O Lee aqui no cover Pode, mas... Tá 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 o D E o Juntura de D2 Ok, ok Mas talvez a Avanizadoras vai me dar um Uma ajuda melhor Porque eu preciso de esse jogo, cara Não sei Mas acredito que sim Eu vou pegar de volta o que é meu Deve ser mó ruim ligar pra São Paulo Pelo fato de, sei lá, mano Tem o número de São Paulo te ligando Pode ser um parente seu, né Aqui, por exemplo, se eu sei que é São Paulo Eu já sei que é trote ou alguma coisa assim, velho É só desligo Se um dia eu ganhar na loteria Na loteria os caras não vão te ligar, né A gente tá bem frata, só que o campeão Ele é bem broken, né, cara Eu vou estar muito bravo com a Zika Mas é pra isso aí, velho Eu acredito numa Eu realmente acredito numa vitória aqui Sem meme Não sei como Mas O Azia é muito forte No game, né, cara Só que o Prunk É essa alma Ele roubou o drag passado, né Então deu uma pegada É Minha vingança será sangrenta Não foi eliminado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas também tem aqui, cara, que esses caras vão tomar uma. É meio risco, mas... Meio arriscado. Vai ser de boa então, tá em casa? Tá em casa, tá em casa. Oh, céus. E aí? Ué, a Vayne não deu... Não deu o E não? Ou deu o E não? Vai, Vayne, brilha. Hum, vai, deu o E. Ok. Ok. É, tem jogo, mano. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Dorote, inimigo. É, tem jogo, mano. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi realmente caçadinho, mano. Eu acho que provavelmente, tipo, nem é ser o caçadinho tão forte. O fato do Azir tá muito fraco, né? Então eu acho que se pá com o tempo aí. Provavelmente os caras vão pegar uma agora, não é. Tem dragão passado que eu não podia ter deixado pra eles, pros caras. Mas eu senti falta do E ali no caçadinho. Não sei se ele usou, na real. Mas eu acabei que eu não vi, né? Um diálogo. O mar não tem memória. Mas eu tenho. Um. 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 Tá no primeiro item ainda, cara. Mas acho que ele faz o segundo agora, né? Um. Um. Num. Um. Um, um. Ah, que bad, cara. Eu vou botar muito tudo com... ...mais isso. Um jogador saindo do jogo. É, rapaziada, aquele esquema, tá ligado? Dá pra ter jogado melhor em alguns momentos ali, né? No quesito lane phase, eu joguei muito bem. Eu abri uma vantagem muito boa sobre a Camille, tá ligado? Um aspecto geral assim, não foi um game ruim. Mas... Faltou algumas coisas. Talvez aquele dive lá no bot dava pra ter jogado melhor, né? Coisinhas que eu podia ficar mais forte, mas não sei se ainda seriam o suficiente pra poder ganhar o jogo. Eu também podia ter pedido pra trocar a rota, ter pedido pra emidia, né? Tive uma tracaçadinha muito tranquila pro GP. Mas... É isso aí, rapaziada. Tá de boa, tá em casa. Muito obrigado por assistir de vocês aí, espero que tenham curtido. Tamo junto e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão! Tchau! Tchau!